e aí pessoal tudo bom mais uma vez aqui visitando o canal wrkits para quem não me conhece sou o daniel kisp do canal qsp tecnologia e eu venho aqui mostrar para vocês mais uma aplicação com microcontrolador stm 32 e a gente vai aprender nesse vídeo como é que a gente faz a leitura desse tipo de sensor aqui esse sensor é conhecido como transmissor de temperatura ele tem uma alimentação de 24 volts e uma saída de corrente que vai de 4 a 20 miliamperes esse sensor específico ele tem um fundo de escala de 200 graus e quando ele está submetido a essa temperatura ele fornece uma corrente de 20 miliamperes quando ele está em 0 graus ele vai fornecer então uma corrente de 4 miliamperes e para isso a gente vai estar testando através desse simulador aqui de corrente através do ciclob eu faço ajuste da corrente de 4 a 20 miliamperes onde essa corrente é injetada em uma das entradas analógicas aqui do nosso clp e através dessa porta usb a gente faz a leitura no nosso supervisório que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco é a temperatura da corrente a leitura da temperatura da corrente ok quero mostrar alguns recadinhos pessoal a gente ainda tá em promoção né é a qsp em parceria com o canal da br kids nós lançamos aqui um curso completo de stm 32 e ainda está em promoção então tem mais esse mês mais alguns dias aqui que a gente vai manter ele com 50 por cento de desconto então corra adquirir o seu curso para que vocês fiquem craques em micro controladoras tem 32 e também quero aproveitar pessoal para quem não conhece o canal que a espécie tecnologia no youtube visite lá o nosso canal se inscreva no canal tem muito conteúdo bacana e aguarda vocês também lá aqui pessoal nós temos o nosso supervisório que vou mostrar para vocês daqui a pouco tá a gente pode ver aqui ó que a gente tem a temperatura em forma numérica embaixo nós temos um gauze que vai de 0 a 200 graus e mostra a temperatura de forma gráfica esse supervisório foi feito em visual estúdio em linguagem se sharp e eu vou mostrar para vocês na sequência tanto o código domicontrol de stm 32 como o projeto aqui no visual estúdio então vem comigo então vocês estão visualizando aqui o setup da bancada eu quero mostrar as ligações básicas para a gente fazer esse teste aqui tá utilizando essa fonte aqui daqui site é o modelo dela é o e 3631 a ajustado para 24 volts e a finalidade é que é alimentar esse transmissor de corrente com essa tensão através desse que 9 eu vou fazer o ajuste da corrente que está sendo injetada na primeira entrada aqui do meu clp esse clp pessoal ele tem uma entrada já apropriado de 4 a 20 miliamperes ou tensão de 0 a 10 volts aí para isso ele tem um aplicador operacional que faz a função de converter né essa tensa essa corrente intenção é para as entradas analógicas do meu STM 32 o primeiro teste vai ser é controlado através desse sensor de corrente e depois a gente vai ligar aqui o nosso transmissor de temperatura para a gente poder visualizar a temperatura lá no nosso supervisório então pessoal o que eu quero fazer aqui ó eu vou pegar e vou fazer um ajuste aqui primeiro depois eu vou passar a câmera lá para o meu supervisório para que vocês possam visualizar o gauze e aquela temperatura numérica variando tá então vou ajustar aqui ó vou mudar aqui né a corrente a gente pode variar aqui desde 4 até 20 miliamperes aqui ó tá 20 miliamperes eu vou mudar então agora a câmera para vocês poderem visualizar lá no meu supervisório tá aqui ó podemos verificar que o supervisório já tá mostrando 200 graus 197 graus e agora eu vou variar aquele que nome para vocês poderem visualizar a variação da temperatura então estou diminuindo a temperatura ó tá aqui 152 essa faixa aqui ó acima de 100 graus ela fica em vermelho né ela tá na escala vermelha e agora ele tá aqui em 80 graus e vai diminuindo quando eu chegar em 4 miliamperes aqui ó tá em 4 miliamperes a temperatura está em 0 graus ok então está funcionando o vídeo vamos agora para o computador que eu quero mostrar para vocês o código no microcontrolador STM 32 e também o código no supervisório C Sharp bom estamos aqui no computador e primeiramente eu quero mostrar para vocês os dois softwares que eu utilizei para fazer esse pequeno projeto a o primeiro é o visual studio da Microsoft a utilizei aqui linguagem C Sharp e esse software você pode baixar lá lá do site da ST o segundo é o software para criação do firmware no microcontrolador STM32 tá esse software é o STM32 SCOBE IDE toda a parte de programação foi feito no body metal esse software é gratuito você baixa lá do site da ST basta fazer um cadastro e também por último pessoal a gente a gente para fazer a gravação desse firmware no microcontrolador utilizei o STM32 SCOBE Programmer que também você baixa lá do site da ST bom aproveitando pessoal e reforçando para vocês que nós né caso você queira aprender tudo de microcontrolador STM32 a gente tem esse curso aqui é parceria QSP WRKits e ele já está em promoção até esse momento tá até dia 29 de abril ele está em promoção vai ficar mais alguns dias a 50 por cento de desconto então corram para vocês não perderem a promoção também quero mostrar para vocês o meu canal para quem não conhece canal da QSP Tecnologia vou pedir aí a gentileza de você para você visitar o canal e caso você goste se inscreva no canal habilite o sino e acompanha a gente toda vez que a gente lançar um novo vídeo tá bom bom pessoal para que eu para que esse vídeo não fique muito longo eu vou me ater a parte de conversão analógico digital tá eu vou explicar nesse vídeo vídeo como é que a gente faz a leitura do sensor de temperatura tá então para isso eu vou abrir aqui o esquemático do nosso CLP esse esquemático pessoal aqui na parte de leitura de corrente a gente tem aqui um resistor resistor 55 né numa das entradas é aqui vai passar uma corrente de 4 a 20 miliamperes mais esses amplificador operacional ele vai amplificar e vai jogar isso aqui e num numa barra de pino essa barra de pino está aqui ó tá ela vai entrar aqui ó ou essa barra de pino ela você pode selecionar ela para corrente ou tensão isso é fácil facilmente visto pessoal aqui ó deixa eu abrir um layout para que vocês possam visualizar como é que a gente faz a configuração tá então aqui a gente tem ó a parte é do jumper né aqui na parte central ele vai para o microcontrolador do lado esquerdo ele vai né se eu conectar o central com o esquerdo ele vai medir tensão de 0 a 10 volts ou se eu pegar central e direito ele vai medir a corrente tá então isso é feito aqui nesse jumper aqui ó cm4 cm15 16 e 17 tá lá da placa então uma vez que é feito a seleção ele vai entrar aqui no analog zero tá que no caso a gente tá utilizando esse canal canal aqui para fazer a medição da corrente ele tem mais quatro canais no caso desse canal nós estamos utilizando é o ADC7 né ou seja o canal sete do conversor analógico digital isso é o PA7 então com base nessa explicação e vamos aqui primeiro para o nosso código tá o nosso código pessoal aqui aqui no início né Toda vez que eu ligar minha placa ele vai chamar essa função emissor config essa função ela vai configurar o oscilador vai configurar as portas de entrada e saída vai configurar a UART2 a UART2 ela está disponível para comunicação com o supervisório né naquele conversor USB serial e aqui ele chama uma uma função de configuração do conversor analógico digital então olha só vou procurar essa função aqui ó ela está deste modo obviamente que aqui pessoal nesse vídeo eu não vou conseguir explicar e nem é o intuito aqui do vídeo explicar todos esses comandos aqui tá ele já reforço que esses comandos são explicados lá no nosso curso de STM 32 passo a passo tá bom mas basicamente o que que a gente faz aqui a gente configura o pino PA7 ou bit set do port A para entrada analógica tá que alguém com alguns parâmetros de 12 megahertz com aquisição de 28 e meio ciclos de máquina então tudo isso é feito nessa função aqui uma vez feito feito isso e a gente sai dessa função emissor config né e eu venho aqui para a minha estrutura eternamente verdadeira tá aqui pessoal é esse comando eu mostrei lá no vídeo do meu canal tá que ele fica fazendo a leitura da leitura de comandos a de comandos do dessa parte central aqui tá então toda vez que eu pressionar um botão aqui no nesses botõezinhos ele manda um comando esse comando ele é lindo aqui nesse nesse analisa buffer tá aí ele executa é alguma ação lá no meu CLP tá no caso da leitura analógica digital eu faço a primeira leitura aqui ó tá eu tenho uma variável que chamei de adc temp essa variável ela foi declarada aqui em cima uma variável de 16 de 16 bits a uma o índice 16 e ele faz a leitura daquele canal do canal do bit set do porte a tá E aí pessoal a gente faz uma conversão aqui ó tá a conversão essa conversão é para adequar a a corrente na temperatura que vai ser visível lá no nosso supervisório tá então isso é feito essa adequação tá uma conversão aqui eu faço a leitura desse valor menos 819 819 pessoal é justamente o valor do conversão analógico digital para quando a corrente está em 4 miliamperes tá então veja bem se a corrente está em 4 miliamperes eu vou ter um valor de conversão analógico digital que é diferente e maior do que zero tá então por isso que eu tô fazendo essa subtração tá então veja só com essa equação eu consigo inclusive visualizar se um cabo né lá no meu transmissor de temperatura está rompido se ele tiver rompido se ele tiver rompido eu consigo verificar até porque o valor de temp1 vai ser menor do que 819 tá bom bom feito isso eu utilizo aqui a minha função s printf né essa função todo mundo conhece aí só o que que conhece linguagem C sabe que essa função vai pegar aqui essa variável de temp1 e vai converter ela para esse formato aqui ó tá então ela vai converter esse valor para essa string que vai enviar lá para o meu supervisório temp dois pontos e vai mandar o valor da temperatura com quatro casas decimais tá com quatro dígitos aí ele vai mandar tá bom e isso é lido lá no meu software supervisório tá bom isso vai ser repetindo e vai ser enviado constantemente a cada 100 milissegundos tá aqui no caso do software supervisório a gente olhar aqui a parte do C Sharp nós temos aqui é o comando né o método recebe serial então esse método é como se fosse uma interrupção tá ele vai ficar recebendo constantemente os caracteres que estão vindo lá do nosso CLP e quando ele identificar o comando temp dois pontos a gente pode perceber que lá na minha interface eu mando aqui ó temp dois pontos e depois eu mando né o valor da temperatura então isso eu faço de propósito porque porque quando ele receber esse comando tempo tempo ele vai guardar nessa caixa é nesse text box dois ele vai guardar o valor da temperatura né essa text box dois pessoal por sinal é justamente essa caixinha aqui ó a gente pode ver aqui nas propriedades que o nome dela é text box dois tá então o que que ele vai fazer ele vai escrever né o valor que ele recebeu aqui lá do meu CLP vai escrever o valor aqui nessa caixinha tá e na sequência olha que que ele tá fazendo aqui ó este a gaug1 é justamente esse objeto aqui ó a gaug1 e ele tem uma propriedade que chama de velo que é o justamente o valor do ponteiro desse gaug1 tá então veja só que eu tô fazendo aqui ó gaug1.velo né então eu aqui estou vou atribuir um valor para o valor né vou atribuir uma uma o valor da temperatura na propriedade velo do meu objeto gaug1 e esse valor ele vai ser é ele vai ser atribuído num formato de inteiro tá veja que eu tenho aqui o valor do text box né text box dois que é o valor que a gente atribuiu no comando anterior esse vou lá esse valor ele está no formato string por isso que eu pego e converto eu chamo esse método converte to int 32 então vou pegar uma string né é que está no formato que está identificando a temperatura converto ela para um inteiro de 32 bits e mando isso para o valor do gaug1 tá então isso é feito constantemente né e aí a gente tem aquele efeito que eu mostrei no início do vídeo que esse ponteiro variando a temperatura tá então isso aqui é mostrado tanto aqui na parte numérica como no gaug1 como a gente viu aqui nessa função nesse método recebe serial tá pessoal com certeza aqui eu não conseguiria explicar todo o código tá código aqui ele é um pouquinho extenso né e a gente teria que fazer um vídeo ou vários vídeos explicando tudo isso tá em breve pessoal a gente tem nós estamos né pensando aí em um curso de software supervisório para microcontroladores ok então fique ligado aí nos nossos vídeos que a gente vai estar passando mais novidades pessoal deixa eu tenho mais alguma coisa para falar acho que basicamente é isso então só reforçar vocês dar um like nesse vídeo e quero agradecer né por estar visitando mais uma vez o canal da br kids e não esqueçam de se inscrever né de comprar o seu curso de microcontroladores 32 para que você fique crack né nessa linha de microcontroladores ok pessoal eu vejo vocês numa próxima oportunidade aqui no canal da br kids grande abraço a todo mundo